E Chapecó vive um momento crítico no sistema de saúde, os casos de coronavírus não param de aumentar e os hospitais estão super lotados. Por isso hoje a Prefeitura se reuniu com o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 e decretou novas medidas. A repórter Vanessa Presotto explica pra gente essas novas regras. A partir de hoje, pubs, casas noturnas e tabacarias devem permanecer fechados. Além disso, estão proibidos os eventos esportivos. As praças, parques e espaços públicos podem funcionar até as 8 horas da noite. O decreto vale até sexta-feira, quando será publicado um novo projeto de lei no município, que vai punir os estabelecimentos que não cumprirem os decretos vigentes. Acompanhe o que diz o Prefeito João Rodrigues sobre o assunto. Quem descumprir as regras estará sujeito, no primeiro momento, a fechar o estabelecimento por 15 dias, sendo reincidente por 30 dias e podendo perder o alvará de funcionamento do estabelecimento. Aí nós vamos ser específicos a quem descumprir a regra do jogo. A forma mais justa é que nós encontramos. Bares e restaurantes continuam com atendimento, com isolamento. Porém, a vigilância e a guarda municipal vão entender descumprimento de lei àqueles que servirem clientes em pé. Nós precisamos que as pessoas entendam. É hora de isolamento, espaçamento, até passar esse momento delicado que estamos vivendo. O Prefeito disse que Chapecó está próximo de um colapso na saúde. Por isso, precisa da conscientização de toda a população para evitar maiores problemas e também restrições mais rígidas. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa.